Música Nós fomos solicitados de vir a Copom E para ir na rua Celso Vera Próximo mais chave Tem um elemento detido por uma população lá Que tentou fazer um assalto ao motoqueiro E nós estamos deslocando para lá Fazer essa verificação lá Tem esse elemento aprendido lá para essa população Lá para cá eu vinha conversando numa boa Numa boa conversando, não estou falando Aí quando chegou eu mandei eu descer Quando chegou bem ali eu ia levando uma queda A moto virou com tudo Ele ajudou, eu chamei a palavra a levantar a minha moto Ele ajudou Aí quando chegou bem ali Ele largou aqui em minhas costas O que ele botou aqui foi? Rapaz, isso era dedo, era aqui em minhas costas Era uma arma de fogo? Não, acho que era um dedo Ele pegou meu cangote aqui, ó Bora, barra a moto, barra a moto Chegou bem aqui, a minha vira e barraram a moto E barrei a moto, estou falando Aí chegaram a moto do meu nome Morrendo de trabalho, apagando Poxa meu cangote da moto dessa Peguei o cangote dele e segurei Embolei no chão bem aqui Quer dizer que o senhor teve coragem de segurar ele? Se ele tivesse armado ou não Ele tinha tirado no senhor? Não tinha, estou falando Como foi aí? Explique para a gente aí Foi o seguinte Nós vinha descendo A moto dele caiu Se defenda Aí eu peguei, ele pediu minha ajuda aqui Ajudei ele Pode perguntar uma morena Bem de vermelho Caiu, ajudei ele Desci a moto para ele Ele disse não desce na moto Bem que tu tens as pernas maiores Desci na moto dele Entreguei a moto dele Bem ali embaixo Se eu fosse o senhor Se eu quiser assaltar Ele não tinha descido Não tinha levado a moto dele Nada de primeira não Fala a verdade Tinha não, meu patrão Você estava com arma de fogo? Não, senhor Não tenho nada As informações dele aqui Você botou o dedo Para fazer o assaltar Olha, olha Olha, olha Bem aqui Para você ver Como é que vai assaltar Uma pessoa Cadê o Julio? Bem, ele me conhece Bem ali O baixo dele Ele me conhece Não anda assaltando ninguém Você é da região aqui? Eu sou do Porto Alegre O senhor bem nenhuma vez Os caras assaltaram o bode dele Eu vim e fui avisar para ele Que o menino tinha pegado o bode dele Foi não, meu senhor Você já foi preso alguma vez? Não uma vez Não, senhor Nelson, qual o procedimento agora aí? Já que ele tentou fazer o assalto Não conseguiu Chegada, fala a verdade Vamos lá 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 Que a vítima Tá acusando ele Que E a bolsa sumiu A bolsa dele Que sumiu Com o dinheiro Fala a verdade Ele não quer nada contigo Então tá aí Agora os policiais Agora vão Agora vai ser conduzido aqui para a central do Clagam Que vai ser feito todos os procedimentos E a gente acompanha aqui o trabalho da polícia Aqui na área da região do Porto Alegre